Olá a todos, hoje nós vamos a um programa especial com a Dona Nina Galves, gravando sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes nasceu em 29 de agosto de 1831. O seu nome completo era Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, brasileiro, nascido na freguesia do Riacho do Sangue, no Ceará. Dona Nina, Dr. Bezerra de Menezes pode ser compreendido como um mentor do movimento espírita, aconselhando e dando diretrizes aos trabalhadores na Ceará da doutrina espírita? No meados do século XIX, no livro A Caminha da Luz, psicografado por Chico Xavier, ele fala como no mundo espiritual, Emmanuel descreve como tiveram que organizar o nascimento de espíritos superiores que eles viriam para, logicamente, no movimento espírita. A Europa, neste século ainda conturbada, com tantos desacertos, até em matéria religiosa, porque a Inquisição deixando rastros imensos, teriam que estes espíritos reencarnarem para que o movimento cristão se fizesse realmente em países de maior tranquilidade. Foram escolhidas as Américas. As Américas estavam realmente renascendo para o planeta. E assim, doutor Bezerra, foi-lhe atribuída uma tarefa muito grande para que aqui, em terras brasileiras, ele pudesse dar e consolidar o movimento espírita cristão. Dona Nina, no cenário atual, como analisar e vivenciar orientações de doutor Bezerra de Menezes? Bom, ainda psicografado por Chico Xavier, nós temos, essa psicografia saiu no Reformador em 1975. Ele dá vários itens que nós, como espíritas cristãos, devemos ter na conduta do movimento. E eles são itens que, até hoje, nós analisamos e nos perguntamos, será que nós, espíritas, estamos fazendo esta recomendação? Vamos ler e mostrar realmente quanto atuais são estes itens. Sem compromissos políticos. Parece um contrassenso, porque Bezerra de Menezes foi político. E, por pouco tempo, ele pôde comungar com os políticos da época. Será que nós, agora, em nossa época, onde a política está muito mais conturbada, nós estaríamos dando continuidade do movimento cristão associando política e espiritismo? É por isso que doutor Bezerra, depois de ter tido a experiência e tendo que sair, e que realmente muito desgostoso, ele nos diz, sem compromissos políticos, sem profissionalismo, porque nós observamos que, muitas vezes, a criatura não é espírita. É que o espiritismo surgiu neste século e, normalmente, dá muito campo de ação à profissão. Então, se tornaram muitos profissionais do espiritismo, mas não espíritas. São profissionais do espiritismo. E o que doutor Bezerra nunca foi. Ele fala em outro item. Personalismo deprimente. Porque, muitas vezes, este personalismo, quando ele é automaticamente negativo, é deprimente dentro do movimento espírita, quando a pessoa se declara espírita. Porque, então, este item é muito importante. Se for possível, devemos nos conservar no trabalho que dignifica. ruídos de conquistas, por exemplo. A pessoa, muitas vezes, quer conquistar aquilo que não tem possibilidades. Não está vendo o objetivo do movimento. E sim de conquista pessoal. E é isto que o cristão espírita também não deve fazer. E os poderes transitórios. Porque, daqueles poderes transitórios que a gente deixa na Terra, quando nós nos desviamos do movimento espírita, nós tomamos um caminho que não é o objetivo principal. E o objetivo de doutor Kardec, quando reencarnado, o objetivo de Kardec é do ser humano, que é o objetivo da doutrina espírita. E é este o que Bezerra de Menezes exatamente exemplificou. Então, nós vemos que, ainda hoje, são atuais estes perigos que, muitas vezes, nós nos devíamos e que ele nos recomenda. Dona Nina, o que representa o doutor Bezerra de Menezes para o Centro Espírita União? Bom, Bezerra de Menezes sempre foi um, nós diríamos, um bom empreendedor junto com Chico Xavier no movimento espírita aqui no Brasil. E quando nós fomos ao Chico diversas vezes, antes de termos inaugurado o Centro Espírita União, nós havíamos percorrido diversos grupos espíritas, já estando dentro, mas um pouco mais amadurecidos dentro do movimento, mas sem ideia alguma de fundarmos uma casa espírita. Mas Chico Xavier e Bezerra de Menezes eram realmente empreendedores do movimento. Assim que eles sentiam que alguma pessoa tinha possibilidades de dirigir ou de fundar uma casa espírita, Bezerra de Menezes logo se propunha a psicografar alguma coisa através do Chico, dando estímulo e ânimo para que isto se fizesse. Coisa que hoje a gente observa, muito poucas casas espíritas se abrem, mas Chico e doutor Bezerra faziam uma dupla maravilhosa nesse sentido, investimento na doutrina espírita. E que melhor investimento que casas espíritas para consolar. E assim foi quando, depois de algumas visitas na comunhão espírita da prece, Chico Xavier disse que Bezerra queria psicografar uma página ao casal Galvez. E assim veio a orientação para que se fundasse a casa espírita. Nós não tínhamos planejamento algum de fazê-lo, mas doutor Bezerra, exatamente com Chico Xavier, sentia uma necessidade de que casas e casas espíritas se fundassem no Brasil para que se desenvolvesse mais na caminhada do espiritismo cristão. Aí perguntamos a Chico qual seria o nome, porque nós não pensávamos em fundar uma casa espírita. E ainda Bezerra de Menezes, que diz através do Chico, já conversando num diálogo. Bezerra me diz, centro espírita união. Neste diálogo, entra Emmanuel e complementa dos ensinamentos Jesus Kardec. Seria centro espírita união dos ensinamentos Jesus Kardec. Muitos anos mais tarde, nós vimos quantos centros espírita de união apareceram no Brasil inteiro. Mas Jesus Kardec é o nome escolhido por doutor Bezerra de Menezes e Emmanuel. E hoje, dona Nena, como caminha o movimento espírita no Brasil? Bom, não está parado, mas nós sabemos que nós fazemos o que podemos. Na época de Chico Xavier encarnado, como nós falamos, com uma parceria com o doutor Bezerra, com Emmanuel, com Euripe de Barçanuf, com Humberto de Campos, o espiritismo voou alto. Um pinga-fogo foi o divisório, antes de Chico e depois de Chico. Hoje, os espíritas estão fazendo o que podem, mas nós vemos que deu uma parada. Mas o que nós precisamos ser é mais investidores, não investidores de grandes empreendimentos, que muitas vezes não competem aos espíritas. Mas a casa espírita, sim. O Brasil é muito grande e é preciso ter muitas casas para consolar. Era o planejamento de doutor Bezerra junto com Chico Xavier. Dona Nena, como se prepara um trabalhador da casa espírita? Quando ele está pronto? Olha, é o que nós dissemos. Chico analisava o trabalhador. Ele observava a boa vontade, muitas vezes até algum despreparo, mas com o tempo ele seria preparado. Quem não caminha não tropeça. Quem não tropeça, muitas vezes, não segue adiante também. Então, o trabalhador deve ser analisado pelo dirigente. Assim que ele tem alguma possibilidade, encaminhá-lo. Nós devemos sempre dar trabalho àquele que está disposto a fazê-lo. Se ele não pode ser um palestrante, ele pode ser um bom passista. Nem todos podemos sermos bons médiuns, nem todos podemos psicografar. Uma das coisas, muitas vezes, é querer sem poder. É por isso que nós vemos muita psicografia que realmente até compromete o movimento espírita. Nós podemos não ser um bom psicógrafo, mas podemos ser um excelente passista. Então, compete ao dirigente analisar o trabalhador de boa vontade. Esse está preparado. Lembrando o espírito de escola com o doutor Bezerra de Menezes, o que é moral mediúnica? A moral mediúnica, ela está muito ligada à moral do próprio médium. Quando muita gente imagina que todo médium pode fazer uma desobsessão, não pode não. Certa vez eu ouvi o Chico dizer, todos podemos fazer sessão espírita, mas nem todos estamos preparados para fazê-lo. Nesse dia, o Chico psicografava uma mensagem, mas dentro do ambiente havia uma pessoa terrivelmente desequilibrada. E o lápis de Chico corria e rasgava o papel. Nós vimos depois a dificuldade que tinham os mentores de cercear este médium. Então, nem todos podem ir a uma sessão mediúnica, mas todos podemos ser trabalhadores do centro, mas não trabalhadores para darmos mais trabalho ao mundo espiritual. Isso não, porque às vezes se colocam trabalhadores impostos que o mundo espiritual tem que cercá-los, tem que imunizar o ambiente para que se faça o processo. Então, isso não é uma conduta dentro da moral espírita. Dona Nena, quando uma prece é encaminhada para Dr. Bezerra de Menezes, é sempre ele quem responde à solicitação feita? Certa vez, eu perguntei ao Chico, Chico, eu não posso acreditar que o Dr. Bezerra, com um compromisso tão grande que ele tem de atendimento a tantas casas espíritas no Brasil, permaneça comigo durante um tempo mais longo, quando alguma pessoa vem na visita fraterna. E o Chico respondeu, realmente, Nena, você lembrou bem, ele não ficará presente num compromisso assim por um tempo muito grande, mas ele tem uma equipe muito grande e que ele realmente manipula estes espíritos de maneira com que eles possam dar assistência a todas as pessoas que estão de boa vontade trabalhando dentro da doutrina. E assim é que, muitas vezes, até companheiros desencarnados, desde que irão visitar você, amparados por esta equipe, levarão este compromisso de recomendação do nosso apóstolo Dr. Bezerra de Menezes. Então, veja como é realmente muito importante trabalhar, não importa porque no mundo espiritual esta maneira de repartir, conduzir e automaticamente observar quem será amparada vai ser por cargo do mundo espiritual que será feito. Dona Nena, lembrando ainda do Dr. Bezerra, dos seus exemplos, da sua vida, nos tempos atuais, o que é ser um bom cristão? Nos tempos atuais, ser um bom cristão, o Sermão da Montanha, por exemplo, é um código de bom cristão. Na sociedade, se nós obedecêssemos o Sermão da Montanha, seríamos excelentes cristãos. Então, estas tentações do mundo moderno são naturais. Nós devemos ter o nosso objetivo. O cristianismo é importante. O objetivo é acompanhar Jesus. Por isso que quem acompanha Jesus e Kardec é um bom espírita. Se conhecer Kardec, será um bom cristão se tentar acompanhar bem os princípios de Jesus. Então, Dr. Bezerra de Menezes, ele foi um bom cristão, um excelente cristão. Sem dúvida, Dr. Bezerra de Menezes, partiu da Terra como bom cristão e continua no mundo espiritual a exemplificar o cristianismo. Dona Nina, as orientações que a nossa senhora bem colocou para a formação do Centro Espírita União, todas as instruções e orientações foram dadas pelo Dr. Bezerra de Menezes. O que se pode fazer hoje para modernizar a casa espírita, tendo em vista que nós temos um avanço grande da tecnologia e até hoje, em função da pandemia, novas formas de comunicação estão aparecendo, como fazer para modernizar a casa espírita? Modernizarmos-nos com cuidado, porque muitas vezes nós sabemos que todas as invenções no início requerem certos cuidados. Então, a casa espírita tem que se modernizar, mas não ao ponto de esquecer os princípios básicos que foram constituídos na codificação, porque muita gente, às vezes, quer modernizar tanto que perde o objetivo. Nós não podemos ficar realmente assim, querendo ficar bitolados no passado, mas nem enlouquecidos no modernismo, porque seria uma loucura, por exemplo, a gente ir para uma tribuna espírita e ficar dançando, cantando, quando muitas mensagens espíritas pedem respeito na tribuna. Então, o orador tem que ter o cuidado de se modernizar, sim, lógico, mas não ao ponto de comprometer aquilo que ele está dizendo. Então, é importante ter o meio termo. E o que a senhora poderia trazer de algum exemplo, de algum caso do doutor Bezerra de Menezes para ilustrar e para nos mostrar a sua maneira de vida, como ele conduzia a sua vida e suas ações? Olha, o que nós sentimos no movimento espírita, que nós dissemos anteriormente, se Bezerra estivesse encarnado e Chico Xavier também, ele estaria colocando muita gente que está no movimento espírita, não no local adequado, por exemplo, às vezes psicografando um livro que nem é dos melhores e que já foi dito tudo o que ele já falou. Ele diria, meu filho, vamos fazer uma casa espírita. São Paulo, por exemplo, é tão grande, o trânsito tão difícil e às vezes a gente vê num bairro tem poucas casas espíritas. Então, e muita gente precisando tomar passe, muita gente vai ouvir as palestras através da internet, mas e o passe? E o braço, o abraço amigo? E aquele que diz, eu estou aqui, pode me contar aquela dor, o seu sofrimento? E a gente vai observando que é tão confrontador quando alguém sai com um sorriso e entrou com lágrima nos olhos. as casas espíritas. As casas espíritas dão isto, consolo, amparo, o passe amigo. Então, o modernismo atual é isto que nós estamos fazendo hoje. Estou no seu lar, mas amanhã eu posso estar no Centro Espírita União abraçando você, que isto eu não posso fazer através da tecnologia moderna. nem olhar nos seus olhos e ver o sofrimento que você traz, nem enxugar sua lágrima e nem dizer, minha filha, conte comigo, se eu puder te ajudar. Então, moderna sim, ao ponto de conversar com vocês hoje. Mas eu quero estar na União para abraçar você, querida ouvinte. Dona Lena, doutor Bezerra de Menezes, sem dúvida nenhuma, seguiu o exemplo de Jesus quando nos trouxe a sua máxima amar o próximo como a si mesmo. Mas como amar os nossos desafetos quando a mágoa é grande e o perdão é tão difícil? Começar pensando não negativo. Se você não pensar positivo no bem para esta criatura, dificilmente você vai perdoá-la. Perdoar de boca para fora? Não. Você perdoa primeiro pensando. Não quero mal nenhum a esta pessoa que tanto mal me desejou. Mas que ela possa sentir de mim um pensamento positivo. Vai pensando melhor hoje, agindo melhor com ela. Mais tarde você poderá perdoá-la. Agora, perdoar não quer dizer, às vezes, ter que conviver. Se você já foi enganada ou se você acha que a pessoa não te merece confiança, é outra coisa. Mas não deseje mal a ninguém. Porque o começo do perdão é o pensamento através deste perdão tão desejado por ações. Começa pensando. Deseje bem ao seu inimigo. Doutor Nenna, no Centro Espírita União nós temos um trabalho que é um trabalho de passe onde a equipe do doutor Bezerra de Menezes nos auxilia nesse trabalho através dos passistas. que a senhora poderia falar um pouquinho sobre esse nosso trabalho do Centro Espírita União? Doutor Bezerra foi médico quando encarnado. Então, ele se dedica muito exatamente ao passe também, porque ele sabe, compreende que o magnetismo que o médium pode oferecer através do passe é tão importante associado as moléstias que o corpo tem e que são tratados pela medicina devem ser tratados pela medicina mas doutor Bezerra associa esta força magnética do médium através do passe para que este trabalho seja feito. Então, muita gente imagina que doutor Bezerra ele estará só através da psicografia ou da palestra. ele é atuante é vibrante e não se pode compreender um doutor Bezerra cansado. Doutor Bezerra é incansável no mundo espiritual. Ele não é um velho cansado é um jovem espírito atuante maduro na experiência mas forte no trabalho. E o passe à distância funciona? O passe à distância é uma prece não há o fluido magnético não havendo o fluido magnético deixa de ser este passe então quando você manda à distância é uma irradiação o passe é aquilo que nós dissemos é a transmissão do fluido da pessoa que o aplica também olha eu não posso mandar isto a você Dona Nena Chico teve diversos livros com diversos espíritos de escola como Emmanuel como André Luiz e por que com o doutor Bezerra de Menezes ele não tem nenhum pois é ele tem muitas mensagens de doutor Bezerra mas parece que como nós dissemos o Chico e Bezerra eram investidores muito dentro de um objetivo era o objetivo de criar muitas casas espíritas muitas casas espíritas aqui no Brasil tem o nome o acompanhamento que ele deu praticamente formaram através desta dupla então parece que o mundo espiritual fez com que doutor Bezerra e Chico estivessem mais atentos nesta parte de compromisso com o público no objetivo do crescimento doutrinário através das casas espíritas nós mesmos conhecemos algumas sem ser o União que tiveram esse aconselhamento eles eram realmente investidores das pessoas que tinham facilidade para formar uma casa espírita então até o mundo espiritual a gente observa tem aqueles espíritos que ficam mais na trova outro nos casos outro no romance mas doutor Bezerra ficou mais com Chico Xavier através do público para que isto se fizesse automaticamente este compromisso da divulgação entre as casas espíritas é isto que realmente pode estar tendo uma lacuna no movimento quando a pessoa tem possibilidade e que ela tem conhecimento ela vai só no livro e parece que os espíritos no mundo espiritual tinham através de algum maneira de classificar você fica no livro e você mais dentro deste compromisso com o público isso até é bonito de observar e é o que nós achamos falta hoje que se criem mais pessoas através de nós iríamos vestir a camisa da casa espírita ficar mais atento ao movimento espírita através daquele que o consolador prometido possa consolar então talvez isto foi porque Bezerra não teve este contato maior dentro da divulgação da psicografia em livro Dona Nene então finalizando qual a mensagem que a senhora deixaria sobre o doutor Bezerra de Menezes nessa data de comemoração do seu aniversário é que nós possamos realmente nos unificar no objetivo porque as casas espíritas imaginam muitas vezes que a unificação ela está através de documentação só a documentação é importante mas o processo é o objetivo se o nosso objetivo for o mesmo que Bezerra teve quando encarnado aqui na terra o movimento espírita vai deslanchar mais ainda então esta mensagem é isso tomar a Deus que o doutor Bezerra possa nos amparar durante muito tempo para que nós espíritas tenhamos a mesma coragem a mesma força e o mesmo objetivo que ele teve quando encarnado que Jesus nos ampare e que Bezerra cada vez mais possa ser nosso mentor espiritual aqui no Brasil e da terra para que E aí